Hoje, terça-feira, dia 19 de março, eu vou antecipar para hoje o vídeo sobre a entrada do Sol no zero grau de Ares, que marca o início do ano novo astrológico e o início da estação outono no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte, chamado de equinócio de Ares. A entrada do Sol a zero grau de Ares é emblemática para os astrólogos. É um dos marcos mais importantes do ano, pois anuncia o início do ano astrológico. Esse grau zero de Ares é tão emblemático, tão marcante para os astrólogos, que é calculado um mapa para esse grau zero de Ares, para um determinado país, e se faz previsões de como será o ano, como é que está a cara do ano, dependendo das posições planetárias que estão no mapa levantado para o equinócio de Ares. E também decreta oficialmente o final do verão. São as águas de março fechando o verão, como canta Tom Jobim. A passagem do Sol no cinto de Ares acontece até o dia 19 de abril, e abre um período de resoluções, e deve renovar as forças de quem andava assim meio exausto, exausta, e renovar o ânimo de quem andava desmotivado, desmotivada. Se você estava assim, meio de molho, esperando para ver como é que as coisas iam ficar, para que lado que elas iam dar, para que lado que os acontecimentos iam conduzir as coisas, para poder tomar uma decisão importante, para iniciar empreitadas. Pois muito bem, agora, a partir da entrada do Sol no cinto de Ares, todas as condições para botar o bloco na rua estão presentes. Pare de adiar, vacilar, recuar e comece a jornada. Você ficará impressionado, impressionada, em constatar como tudo ganhou agilidade, velocidade e prontidão. Ponha foco e energia, principalmente, no que você puder resolver de imediato, sozinho, ou naquilo que dependa só de você, ou mais de você do que dos demais, ou naquilo que esteja sob o seu comando, dependendo do seu comando. O Sol em Ares sempre favorece iniciativas pessoais, favorece quem é proativo e quem toma para si o que precisa ser feito. Mas, sobretudo, põe foco, ilumina, dá brilho para quem dirige a orquestra e está com a batuta na mão. Isso serve para todos os dirigentes, em todos os níveis. Se estiver com algum empreendimento novo, pronto, é hora de dar o start. Estamos sob a força dos começos. É tempo de estreia. Vou ler aqui um trecho lindo, escrito pela jornalista, articulista Dorothy Harazin. Acho que é assim que se pronuncia. Que foi publicado no domingo, no jornal O Globo, no último domingo. Ela diz assim, olha que descrição linda para esse momento que a gente está anunciando para vocês, que é a entrada do Sol no ciclo de Ares, que tem a ver com começos. Iniciar jornadas ou reiniciar do ponto em que paramos, porque perdemos força, confiança, fé. Vamos lá. Ela escreve assim, sempre resta a oportunidade de dar um restart. Coisa difícil e tortuosa, pois nenhuma travessia expõe tanto nossa vulnerabilidade e nossa força, como começar algo novo. Fica aí a mensagem linda. Fica aí a mensagem linda. Fica aí a mensagem linda. Fica aí a mensagem linda.